Olá turma, seja muito bem-vindo à nossa terceira aula. Meu nome é Guilherme e trabalharemos a disciplina Introdução à Web. Falaremos hoje sobre a história e evolução das redes. A necessidade do homem de se comunicar é bastante antiga. Desde os sinais de fumaça até os smartphones, temos uma longa estrada percorrida com a utilização de inúmeras tecnologias de comunicação. Vamos conceituar a comunicação de dados e sua relação com as redes de computadores. As inúmeras tecnologias vêm desde o telégrafo. Você teve depois o rádio, a televisão. Essas tecnologias serviram de base e depois veio o computador com as transmissões em satélite. Enfim, então hoje chegamos a essa comunicação gigantesca que temos no mundo. Vamos agora fazer um conceito do que vem a ser a comunicação. A comunicação é uma maneira geral, pode ser dividida em três categorias. Voz, que é a tecnologia que permite as pessoas falarem umas com as outras de qualquer parte do mundo. Entretenimento, sendo a difusão de rádio e televisão e finalmente dados. Tecnologia para transferência de dados entre dois computadores. No início da década de 70, as categorias de voz, entretenimento e dados eram distintas. Ou seja, cada uma delas tinha sua própria infraestrutura. A rede de telefonia usava cabos de cobre. Os sistemas de difusão de rádio e TV usavam a propagação do ar livre e a comunicação de dados. Elas eram feitas localmente, com interfaces seriais RS-232C. Este que é um padrão de comunicação serial, usado para conectar modems ou a distância, usando modems ligados em linhas telefônicas. Nos anos 80, as redes de telefonia se tornaram digitais. E foi iniciada a era da comunicação móvel com o lançamento do telefone celular. No entretenimento, a novidade foi a TV a cabo. E na comunicação de dados foi a popularização da internet. O surgimento das primeiras redes locais e a consolidação das comunicações entre as universidades, governo e grandes empresas em nível mundial. Porém, a infraestrutura das três categorias continuavam separadas. Isso significa que, embora tivesse uma evolução muito grande das categorias criadas, se você quisesse, por exemplo, um telefone, teria que ir a uma empresa de telefonia. Se você quisesse fazer alguma coisa em relação a entretenimento, teria que recorrer a uma empresa ou operadora que trabalhasse com entretenimento e também com dados. Separados, embora já tivesse acesso à internet e outros recursos, mas ainda assim você teria as três categorias separadas. A evolução das comunicações atingiu, nos dias atuais, com a convergência das categorias de voz, entretenimento e dados em uma única infraestrutura, denominada serviços integrados. Essa convergência foi possível, em parte, pela substituição de cabos metálicos por cabos de fibra ótica, que aumentaram a qualidade da voz e a velocidade da transmissão de dados. Convergência é essa que se tornou possível com a oferta de serviços como telefonia fixa, telefonia móvel, televisão e acesso à internet por um único provedor. Bom, então o que vem a ser essa convergência? A convergência de redes é juntar uma rede de telefonia à rede de entretenimento e à rede de dados em uma única rede, que é a rede de serviços integrados. Isso significa, na prática, que você hoje pode ter todos os serviços, todas essas categorias em um único provedor. Você pode acessar um único provedor e ter voz, que é a telefonia, entretenimento, que é a televisão, vídeo, stream e dados em um só provedor ou em um só aparelho. Ou seja, um dos benefícios da convergência é a capacidade de acessar recursos a toda hora e em qualquer lugar. Você pode telefonar para alguém, você pode conferir seus e-mails, assistir seu programa favorito de TV e vários outros serviços. Tudo isso no mesmo aparelho. A convergência trouxe também o adjetivo smart, que significa inteligente, para designar os dispositivos que acessam várias redes, como o smartphone e as smart TVs. Mas não foi só isso que a convergência proporcionou. Houve uma grande redução de custos na infraestrutura de redes, com cabos e equipamentos, além da economia com ligações inter-urbanas e também as internacionais, que há um bom tempo podem ser feitas através da internet. Vamos ver agora o que é a comunicação de dados. Ela é a transferência de dados entre dois dispositivos, através de um meio de transmissão como um cabo ou um enlance de rádio. A comunicação de dados, então, ela é a transmissão de dados entre dois terminais, entre dois computadores que podem estar no mesmo local ou podem estar distantes, separados por um meio de transmissão. Esse meio de transmissão pode ser um cabo, um enlace de cabo ou fibra ótica, enfim, o que chamamos de meio de transmissão. Vamos concordar que é bem simples. Porém, as transferências de dados exigem alguns requisitos. Então, vamos falar sobre eles. A entrega é um deles, onde os dados devem ser entregues ao destinatário da mensagem e somente a ele. Outro tipo é a integridade. Os dados devem chegar ao destino da mesma forma que foram enviados, ou seja, sem nenhuma alteração. E, por fim, a eficiência. Nela, os dados devem ser enviados o mais rápido possível para minimizar o atraso, principalmente em transmissões em tempo real. Esses requisitos são atendidos por uma rede de computadores que fornece técnicas de endereçamento, de validação de dados e de controle de fluxo de dados. Precisamos de uma rede de computadores pela necessidade da comunicação de dados. Portanto, para a comunicação de dados ocorra, é necessário o suporte de uma rede de computadores com equipamentos e programas. Bem simples essa relação entre a comunicação de dados e a rede de computadores, certo? Ou não? Então, vamos clarear as ideias. Veja no serviço postal. Ele é uma forma de envio de documentos e encomendas entre um remetente e um destinatário. Quando você envia uma carta, ela passa por uma série de etapas até chegar ao destinatário. No despacho de uma carta, uma agência dos Correios, ela classifica pelo CPF, embala e despacha por meio de um transporte, que pode ser tanto aéreo, terrestre ou marítimo. Ao chegar à agência de destino, a carta é novamente classificada pelo CEP e é entregue ao carteiro que promove a entrega ao destinatário. Você deve ter percebido que, para entregar sua carta, é preciso um sistema postal organizado com equipamentos, recursos e ações. Na comunicação de dados, o processo é semelhante à comunicação por correspondência. Quando um dado é enviado, um programa no seu computador confere o destino e envia para a interface de rede correspondente. Que despacho usando um meio de transmissão que pode ser um cabo de cobre, um cabo de fibra ótica ou onda de rádio. Dispositivos de conexão que encarregam de encaminhar o dado. Ao chegar ao computador de destino, o endereço é conferido e o dado armazenado. São bastante parecidos. O dado pode ser visto como a carta e o serviço postal como os equipamentos. Já os recursos e ações é como a rede de computadores que são os dispositivos de conexão e programas. Vamos falar agora sobre os agentes que compõem o processo de comunicação de dados. São cinco. O transmissor, que é o computador ou dispositivo que envia os dados. O receptor, sendo o computador ou dispositivo que recebe os dados. Meio de transmissão, ele é um meio físico através do qual os dados são transmitidos, como o cobre, o vidro, o ar, o rádio. Temos também os dispositivos de conexão, que são equipamentos intermediários, que estabelecem as rotas de dados na rede. E o último, os protocolos, que são programas que restabelecem regras para os dispositivos de conexão. Transmissores e receptores realizarem transferências de dados com eficiência e também com segurança. Agora, vamos conceituar redes de computadores. Esse termo, rede, é usado porque há uma semelhança da interligação de computadores com a trama de redes de pesca e de tecido de uma rede dormir. Uma rede de computadores é um conjunto de computadores e dispositivos de conexão interligados. Estão executando protocolos e aplicativos para compartilhar informações através da transferência de dados, usando um meio de transmissão. Seu principal objetivo é compartilhar informação. Quando transferimos as nossas fotos do celular usado, usando uma rede sem fio para o computador, estamos usando uma rede ponto a ponto, entre dois dispositivos. Porém, quando você usa o navegador para fazer uma pesquisa, você está usando uma rede multiponto, com milhões de dispositivos conectados à internet. A rede de computadores são equipamentos de conexão que vão fazer essa ligação, protocolos e os meios de comunicação. Se a gente for observar as redes similar às redes de dormir, uma analogia, elas são um pouco mais separadas e os fios delas formam uma estrutura como se fosse uma espécie de grade. Então, assim você tem essas linhas que estão sendo cruzadas dentro de uma rede que vai ter um nó. E quando a gente pensa em uma rede de computadores, podemos pensar, por analogia na rede, que usamos ela para dormir. Bom, assim esses nós que temos na rede são os computadores, as impressoras e os dispositivos que utilizamos ao mesmo tempo. Esses computadores, impressoras, dispositivos, eles estão interligados por meio de cabos que utilizamos ou mesmo por meio do ar, das ondas eletromagnéticas que estão ao nosso redor e que é a nossa Wi-Fi. Então, o que garante que você for acessar um site, você não tenha problemas ou problemas de queda. É pelo fato do seu computador, seja onde estiver, estar conectado a toda uma infraestrutura de redes existentes a nível mundial, que é a internet, que nos permite acessar um servidor, possivelmente em outro continente, milhares de quilômetros para podermos acessar esses serviços. Temos computadores interligados por meio de uma infraestrutura de cabos e wireless, de modo que podemos acessar os serviços que nós precisamos. Vamos aprofundar nesse universo. Vamos começar com as redes pessoais e expandir para as redes de alcance mundial. A primeira delas é a rede local, conhecida também como LAN. São redes limitadas a uma sala, um andar ou a um prédio. Elas podem interligar grande número de computadores, rodando diferentes sistemas operacionais e outros dispositivos, como impressora, escâneros e pontos de acesso. E para fazer isso, utilizam cabos e conexões sem fio para comunicação. Redes de campos são redes locais distribuídas em áreas de edifícios ou prédios diferentes, interligadas por cabo ou conexão sem fio. As redes metropolitanas, conhecidas também por MUMAM, elas são redes de provedores de serviços de telecomunicações. São chamadas redes de acesso, pois fornecem acesso à internet e à rede privada para residências, comércio, indústria, dentro dos limites de uma cidade. Usam cabos de fibra ótica, lançando em ruas, avenidas, formando anéis para interligar clientes. Redes de longa distância são redes de alcance continental, que interligam cidades ou países através de backbones. Veja no quadro a infraestrutura de longa distância de uma rede nacional de ensino e pesquisa, RNP. As cores classificam os backbones segundo a velocidade ou a vazão de dados em bits por segundo. E por fim, a maior das redes, a internet. Ela é uma rede de alcance mundial, cobrindo todo o planeta. A internet é uma interligação de redes de longa distância, através de backbones continentais, que utilizam satélites e, principalmente, cabos de fibra ótica submarinos, para conectar milhares ou milhões de computadores ao redor do mundo. Aprendemos que, para as mensagens chegarem ao destino corretamente, exigem dois tipos de transmissão de dados em uma rede. Bom, a comunicação ponto a ponto e a comunicação por difusão. Vamos falar mais sobre esses dois tipos. Comunicação ponto a ponto. Esse tipo de comunicação cria conexões entre sistemas terminais em que um nó transmissor envia dados endereçados para um único nó. No quadro, mostra uma comunicação ponto a ponto entre dois computadores situados em regiões diferentes. Você pode observar que, embora dados se trafeguem através de diferentes tipos de redes, os equipamentos intermediários estabelecem rotas para que os mesmos alcancem o destino para o qual foram endereçados. Esse tipo de endereçamento é denominado unicast. Unicast, vamos imaginar uma situação em que você está ligando para uma pessoa. Você faz uma ligação, conversa com a pessoa, troca informações necessárias, mesmo que ambos estejam usando apenas um único aparelho de celular. Aquela comunicação estará passando por uma série de instrumentos. Outro exemplo é a fala entre duas pessoas. Todas essas formas onde uma pessoa conversa com apenas um outro equipamento, nós temos uma situação de unicast. E finalizamos, temos a comunicação por difusão. Nesse tipo de comunicação, o nó transmissor envia os dados endereçados a todos os nós de uma rede. Veja, um servidor de mídia gerando um vídeo que está sendo transmitido para vários clientes localizados em regiões diferentes. Os clientes recebem o mesmo conteúdo simultaneamente. Esse tipo de endereçamento é também chamado Broadcast. Um exemplo de Broadcast é o que está ocorrendo agora. Quando temos uma infraestrutura, nós temos que toda essa informação que estamos passando para você, está passando por toda uma infraestrutura. Um canal de satélites, computadores, ou seja, toda uma rede de equipamentos que está levando essa informação até você. É quando temos uma comunicação por difusão. Os dados são endereçados a um determinado conjunto de nós na rede. Ela é chamada de difusão seletiva ou multicast. Aprendemos muita coisa hoje. Espero que tenha gostado dessa videoaula e aguardo vocês na próxima. Até a próxima!